E aí como que é o seu estudo do violino assim? O que você faz? Quanto tempo você toca? Hoje em dia eu estou me dedicando às minhas gravações, eu estou gravando todas as sonatas de Mozart, já gravei 12 sonatas, tem várias peças aí que eu vou gravar mês que vem, do Almeida Prado, estamos gravando todos os quartetos de Mendelssohn, eu gravei todos os Kaiser, todos os Mazas, estou gravando os Kreutzer e talvez eu queira ainda gravar, vou gravar uma série de sonatas francesas, também Debussy, Ravel e assim eu vou indo, eu eventualmente toco um ou outro concerto, em geral quando eu toco e rejo, eu não aceito mais convites para tocar grandes concertos, eu aceitei em 21, toquei, aprendi o concerto do Kurt Weill, se vocês quiserem assistir, está lá no YouTube, dá para assistir. Você tem um canal, você pôs lá? Está no meu canal também, mas qual que é, você põe lá, Claudio Cruz, Kurt Weill, depois a gente vai deixar a descrição aí. Não, vocês vêm lá, mas tem uma imensidão de coisas que eu toquei, gravei no Spotify também, você vai lá no OZESP Multimídia, eu gravei com o OZESP o concerto do Ibrur, o concerto do Tchaikovsky, Fantasia do Homem da Prado, o concerto do Ronaldo Miranda que foi escrito para mim, enfim, tem uma imensidão de gravações minhas, eu gravei CDs que eu produzi, eu gravei 60 até hoje, 60 álbuns, então tem muita coisa do Claudio que vocês quiserem pesquisar, fique à vontade. Então, depois de uma determinada idade, eu decidi me dedicar a isso, às gravações, a deixar, sei lá, um exemplo, uma, sabe, não é vaidade, é motivação de querer deixar um legado também, ou se eu mesmo, quando eu for mais velhinho ainda, eu falar para os meus netinhos, olha aí, ó, vovô tocou violino, ó, porque daqui a pouco também acaba o violino, né, mais alguns anos, eu vou estar muito velhinho, eu não vou ficar tocando essas coisas difíceis. Não tem mais a mesma coisa. Eu vou querer, é, vou querer ficar em casa tocando violino com certeza, eu adoro tocar. Enfim, eu, hoje eu me dedico muito à manutenção da minha técnica, eu não estudo muitas horas, eu estudo pouquíssimo, eu estudo muito o repertório, eu faço técnica, mas não faço muito. Ela não é, estudos mecânicos e técnicos, para quem já está em um determinado nível, o nível, eles podem ser maléficos, né, eles podem limitar a sua criatividade, pode limitar a sua beleza do seu som e a criatividade na construção da sonoridade, até dentro da sua mente, né, você fica ali com os exercícios mecânicos. Então, eu faço exercícios... E o resultado final não vai ser... É, eu faço exercício mecânico, mas eu fico inventando dinâmica, fico tocando exercício mecânico como se estivesse tocando o concerto Tchaikovsky, né, que é o que é adequado para mim. E eu também tenho, eventualmente, alunos de nível muito avançado e eu aconselho eles. Você tem alunos de violino também? Eu tenho pouquíssimos alunos de violino, mas ainda tenho e tenho muitos alunos de regência. De regência, né? Muitos. Alunos de regência eu tenho muitos. Mas tenho alguns alunos de violino e tenho adiantadíssimos também e que eu aconselho, justamente, para cada aluno você tem um tipo de cardápio, né, diário. Então, tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, o iniciante, ele com certeza deve fazer os estudos todos, né, todos os Kaisers, todos os Masas, né, isso é importantíssimo, né? Fazer escalas diariamente, fazer os exercícios mecânicos diariamente, isso é importantíssimo, né? Agora, para quem já tem um repertório enorme, é importante a manutenção desse repertório e, justamente, você precisa estar cuidando dos alicerces também um pouquinho, né? Então, a maneira como você segura o arco, a maneira como você manuseia o arco, justamente, os exercícios mecânicos da mão esquerda, golpes de arco, isso é sempre bom estar mexendo. Mas eu mexo nisso cinco minutos. Mas também já fez muito, né? Deu uma base. Dez minutos. De escalas, quinze minutos.